Aqui no meio do mato né, vou vir agora pra lá, mas também entregue da tempo, mudeu o tempo, vacilei, corre, corre, eita vacilei, eita vacilei, já vacilei aqui, primeiro vacilo, eu quero fazer uma, reiniciar, missão, checkpoint, quero fazer um negócio bonito né, não quero fazer feio, vamos tentar de novo aí, vamos tentar de novo aí, Ah, o carro já passou aqui, assim ele vai passar, meu objetivo é chegar aqui né, aqui são onde tem algumas prisões aqui, onde eu vou talvez encontrar o Chico né, vou dar muito spoiler né, do jogo, claro, tem muita gente que não jogou ainda, Olha o carro passando ali, uma deitada aqui né, pô, é que nem eu falei, o principal aqui, ela está numa base, depois você tem que enregatar duas pessoas, uma é o Chico, que é um soldado criança, e a outra é a... Vou vacilo de novo. A outra é a gente dupla-para, entendeu, então, por aqui eu não vou conseguir passar não, a volta lá pelas cabaninhas, é tudo, vem aqui, tem, ai! Deixa eu derrubar aqui ó, Já era, já era, caiu, O controle ele não está muito, ele está bom e não está, tipo assim, no começo você se perde um pouco, mas depois você vai se adaptando bem, Se você precisar de advogado. Tá? Cuidado aqui né, Aí o jogo ele tem a duração aí, curta né, que nem eu comentei, E agora eu vou derrubar ele, Vou derrubar o outro aqui também, Aquela luz ali que está me incomodando né, Passar ali, provavelmente vão me pegar, Eu acho que ela travou ali, porque dois carinha caiu, Eu caí e viu, Era eu sair daqui. Quem conhece, acho que uma boa parte, com respeito ao Gear, sabe que é isso né, Estelmo, Vai ficar o mais de boa possível, Ele não tem radarzinho, para mostrar as taulas ele vivo né, isso dificulta um pouco né, Vocês estão me ouvindo bem, é que hoje eu não estou usando headset, eu estou usando o microfone do Kinect, vocês estão me ouvindo? É, esse silêncio talvez seja um não né, Ah, Esse silêncio talvez seja um não né, Vamos lá, Estou me ouvindo, estou me ouvindo, estou me ouvindo, Estou me ouvindo, Carinha ali no fundo, Vamos lá, Vim para cá, Que é o caminho né, Agora eu fiquei preocupado, vocês estão me ouvindo ou não velho, É, Aqui, Ah, estão ouvindo? Beleza, beleza, valeu, valeu, Tá outro carinha ali né, Vai, vai parte de cima melhor, Vai dormir um pouquinho né, E aí, E aí, Pra variar, O áudio tá zoado, Talvez o microfone do Kinect seja um pouco longe, Mas o headset tá guardado, Mal preguiça de cuidado, É, Opa, Botei pra dormir, Mentira pra botar o cara pra dormir né, Minha arminha tranquilizante já tá acabando, Pera aí, Isso acaba a arma de tranquilizante velho, Aqui né, Pra você, Carregar o cara, Que não era o que eu queria fazer, Mas eu queria ver se tinha algum item, Aqui se você quiser pegar a arma, Ou trocar de arma né, Puta, vacilei, Tem que me ver, Caiu, Hoje tá foda, Aqui né, De boa, Pra ver se vocês querem, Sem fugir ou ir, E aqui, Tá um tempo aqui, Acho que os cara já, Esqueceram quem eu sou, Nossa, que vacilo, Vira, Qual que é o, O que, Por que que eu caio? Por que que eu caio? Por que que eu caio? O Y, É o que pula, E o Y, É o que faz eu pegar o negócio aqui, Se você errar a visão, E apertar o Y, Se não o cara acaba, Fazendo a cagada, O cara acaba fazendo a cagada, Na cela, Vou pular aqui dentro, Eu errei né, O negócio é correr, Era pra fazer um pouco mais bonito, Aí pra galera, Era mais lá, Faz tempo com o golfe aqui, É que eu, Tô cagando só, Ixi, Olha mesmo, Isso é o que não se deve fazer em Metal Gear, Morrer feito um louco pela tela, Ah, O seriousness é verdade né, Eu 따 aê, O sangue apresurando, O, O sangue apresurante, Eu nem lembro da tela que ele está. Eu acho que é essa. Ah, é esse aqui que ele não me deixa porque eu estou sendo procurado. É essa tela mesmo. E aí eu não vou se... É essa tela mesmo. Vou ficar escondidinho aqui, para ver se eles me esquecem. Aí eu consigo pegar o Chico ali. Pegar no bom sentido, né? Vou colher a missão. Está aqui de boa na surdina. Para quem está entrando agora, estou jogando Metal Gear Solid... Phantom Pain? Não, Phantom Pain vai sair. The Ground Zeroes. Ele é uma continuação do PC Walker. Acontece depois do PC Walker. E o prólogo dele é o quê? Opa, calma aí. O cara me viu e saiu correndo. Aí você vê a inteligência artificial, né? Já caiu. O prólogo do Big Boss está fazendo filtração, né? Uma para resgatar o agente dupla Paz e o garoto soldado Chico. Essas duas missões é o jogo. Deixe contato com o objetivo. Então, vou tentar chegar aqui sem ninguém me ver dessa vez. Ó, deixou. Primeira missão do jogo concluída. Claro, tem outras coisas para se fazer. Tem missões paralelas. Tem missões paralelas, na verdade, não, né? Depois que você zera, habilita outras missões. Então, tem outras missões. De recuperar arquivo. Conteúdo. Aí é mais só para aumentar a história do jogo, né? A principal mesmo desse daí é só essas duas missões. Eu estou aqui a 10 minutos, mais ou menos. Já fui a primeira. É pedindo ajuda aos caras que estão presos aí, né? Vou falar o porquê, né? Que eu não quero dar tanto spoiler, né? O Snake é obrigado a fazer isso, pô. É até um pouco triste fazer o limite nesse jogo, porque é muito curto e se eu for muito longe, eu vou acabar indo até o final do jogo, né? Deveu o Chico, agora vai buscar a Paz. Vai atrás da Paz, que ela está em um outro local, né? Viu que tem um plug P2, né? No meio do peito, né? Não vai acontecer. Pega os negócios no pé aí. Galera, porque está chegando agora, eu estou jogando Metal Gear Solid Ground Zeroes, né? Estou comentando com a galera que foi de Phantom Pan. Estou falando também que o jogo é bem curto. Eu estou aqui faz 10 minutos, mais ou menos. Para concluir a primeira missão, que seria resgatar um soldado infantil, um soldado infantil que eles denominam, né? O Chico. É um pequeno, uma criança, um soldado, né? Que eu fui fazer o resgate dele. Agora tenho que levar ele para o ponto de controle. A correia aqui sem ninguém me ver, eu tenho que ir lá para o canto lá, que é onde você chama o helicóptero para ir embora. Só tem um carinha ali, volta, volta, volta. Vai por baixo aqui, ó. Aqui ninguém me vê, vai. Não consiga... É ela, vou barrigar para não cair. O ponto de encontro ali, que a wi-lipop já vai vir para o caro... O cara não tem delicadeza nenhuma né Belly, taca um moleque no chão. Olha lá o fone de ouvido, perdeu o B.